Fala Techers! Hoje, no terceiro vídeo do Bootstrap Studio, nós vamos pegar o nosso site em localhost e colocar em produção. Eu vou demonstrar duas formas de fazer isso. Uma, que é no próprio Bootstrap Studio, onde você pode subir o seu site para um servidor gratuito do próprio BS, só que não tem domínio próprio, não tem segurança, não tem um monte de recursos que você necessita para manter o seu site no ar. Esta opção é indicada para quem precisa da aprovação do cliente para depois colocar em produção realmente o site. Então, é uma solução ali para agências ou para freelancers que precisam da aprovação de tudo antes de colocar em produção. E a segunda forma que eu vou demonstrar é numa hospedagem compartilhada turbo da HostGator, que é a nossa parceira aqui no canal. Lá na hospedagem você vai ter um painel de controle completo, vai ter todos os recursos de segurança para manter o seu site no ar, além, é claro, de poder utilizar um domínio próprio. Caso você se interesse por essa hospedagem compartilhada turbo da HostGator, é só clicar nos links aí embaixo da descrição que você ainda ganha descontos exclusivos para Techers. E agora sim, vamos direto para o Bootstrap Studio, pegar o nosso site, pegar nossos arquivos e colocar na web. Olha aqui, já estamos no Bootstrap Studio. Agora eu vou fazer o seguinte, vou abrir o projeto que a gente trabalhou. Então, está aqui nossas três páginas, então a Index, a Contato e a Tutoriais. E a gente vai pegar e vai subir isso nos dois servidores que eu comentei. Um, que é uma coisa só para aprovação, que é bem amadora, que faz parte do próprio BS. E outra que é mais profissional, que é num servidor compartilhado lá da HostGator, que aí sim você tem todos os recursos para manter o site no ar pelo tempo que você quiser. E olha só que legal, eu também já mexi aqui no vídeo passado, eu tinha esquecido de mexer no footer, então eu já dei uma alterada nele. E a única coisa que eu fiz foi deixar os ícones das redes sociais, já linkando para o TechZoom, lá para as redes sociais do TechZoom. E também mudei aqui embaixo, Bootstrap Studio é uma marca registrada, porque é sempre legal quando você fala de marcas de terceiro, deixar bem claro que é uma marca, que é um nome que não faz parte de você, é uma marca registrada de outra empresa. Então eu vou demonstrar agora a publicação do site no servidor gratuito, no servidor que já faz parte do próprio Bootstrap Studio. Eu vou clicar aqui em Publish, ele vai abrir uma telinha aonde a gente tem que gerenciar os nossos websites. Então é só clicar no botão de gerenciar websites, adicionar um website, e aqui você escolhe o tipo de subdomínio que você vai utilizar. E é um subdomínio que já faz parte lá do Bootstrap Studio, que é o bss.design. Então é o seu nome, .bss.design. É um nome bem complicado, de repente, para você compartilhar com as outras pessoas. Então por isso que eu recomendo que você só use isso para aprovação, e não para produção. Então eu vou escolher um nome aqui para a gente subir o site, eu vou pôr TechZoom, a gente já verifica que se está liberado ou não, caso o nome não esteja liberado ele já vai acusar, nesse caso está ok, e aqui é quanto tempo que eu quero que o site permaneça no ar. Então se você precisa que seu cliente aprove o seu projeto, aprove a sua página, o seu conteúdo, você pode definir que ele tem o quê? Uma semana para fazer isso. Depois o site simplesmente sai do ar. Então aqui eu defini que é uma semana, coloquei o meu nome ali, o nome de domínio ou de subdomínio que eu quero, e agora eu vou clicar no botão Create. Pronto, o meu subdomínio está configurado. Agora eu vou clicar em Fechar, e vou fazer o quê? Eu vou gerenciar os meus domínios. Daí eu seleciono ele aqui nessa tela e clico em Publicar. O que ele vai fazer? Ele vai subir todos esses arquivos lá para o servidor, lá para o meu subdomínio. Pronto, agora o meu site está no ar. Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou acessar ele. Então eu vou aqui e abrir no navegador. E a hora que ele faz isso, o meu site está publicado neste subdomínio para aprovação, onde as pessoas podem acessar, aprovar o conteúdo, me dar o ok, e depois de uma semana, como eu já configurei, ele vai sair do ar, ele vai parar de funcionar. Essa aqui é uma forma de você publicar o site. Agora a gente vai ver uma outra forma, que é subir todos esses arquivos lá para HostGator. Então eu vou fechar essa janelinha aqui de Publicar. Vou aqui na opção de Exportar, está vendo? Vou clicar nela. Aqui eu tenho que selecionar a pasta que eu quero salvar os arquivos. Então eu vou fazer o seguinte, já deixei uma pronta aqui. Deixa eu entrar nela, deixa eu copiar esta URL. Vou colocar ela aqui, né? Deixa eu só dar um Ctrl V aqui. Pronto, selecionei a pasta. E agora eu vou exportar os arquivos para cá. Eu posso deixar o meu JavaScript e meu CSS comprimido. Então ele vai ficar mais rápido e mais leve. Eu posso usar o CDN para as bibliotecas. Eu tenho várias opções aqui que podem ser utilizadas. Como esse site foi um exemplo super leve que eu fiz, eu não vou selecionar nada aqui. E você ainda tem as opções avançadas, caso você esteja utilizando alguma biblioteca de JavaScript, algum script externo. Nesse caso também a gente não tem nada, eu não vou selecionar. Então eu configurei o que eu precisava, agora é só clicar no botão Exportar. Olha lá, terminou de exportar. Se eu for na pastinha que eu pedi para ele subir, olha só. Está aqui os assets que são o que? O CSS, as fontes, o JS, as imagens que eu estou utilizando e os meus arquivos HTML. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai subir isso lá para HostGator. E é também super tranquilo. Eu já deixei aqui o painel de controle aberto para ser mais rápido. Eu vou na opção Gerenciador de arquivos, que é um FTP na web, no próprio navegador. Vou na minha pasta www, que é a raiz do meu servidor, do meu domínio lá na HostGator. E vou fazer o upload para o servidor de todos os meus arquivos. Para ficar uma coisa mais rápida, eu vou fazer o seguinte. Eu vou compactar o meu site. Vou colocar ele num zip. E agora eu vou subir este zip lá para o servidor. Então eu venho aqui e clico em carregar. Eu vou lá na pasta onde está o meu arquivo zip, onde está o meu site. Clico nele, do dois cliques. Ele faz o upload. Olha só, já fez. Agora eu volto para a raiz da minha hospedagem. Clico no site.zip. E agora eu clico em extrair. Ele vai fazer a extração de todos os arquivos aqui na raiz da minha hospedagem. E olha só, aqui está o índex, aqui está o contato e aqui está o tutoriais. Se eu abrir a aba do navegador e digitar Techers, que é o meu domínio, olha só o que está aqui. O site publicado no ar, bonito, lindo e rápido. Não teve nenhum tipo de dor de cabeça, foi super tranquilo. E está tudo aqui, tudo funcionando, tudo legal. E o mais bacana, num domínio próprio, num domínio que eu tenho registrado com a HostGator, num servidor compartilhado turbo da HostGator. E é assim que você coloca o seu site no ar, construído no Bootstrap Studio. Muito fácil colocar o site em produção, hein, Techer? É só pegar os arquivos, subir para o servidor e pronto, está publicado. Agora, nos próximos meses, eu quero continuar falando do BS. E para isso, eu quero saber de você, Techer, quais seriam os assuntos mais legais. Por isso, deixe nos comentários o que você quer ver. Eu quero subir a régua e mostrar cada vez mais coisas avançadas do Bootstrap Studio. Então, aproveita que essa é a hora de fazer o seu pedido. Eu vou ler tudo o que você postar, vou responder e tudo o que eu achar legal, eu vou produzir vídeo para você aprender e tirar as suas dúvidas. Agora, não esqueça de curtir e compartilhar este vídeo e também assinar o canal do TechZoom e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TechCast. Valeu!